Quero te adorar Quero te adorar, Jesus Quero te adorar em espírito, em verdade, Jesus Tô aqui pra te adorar Glória a Deus Pra te adorar De todo coração, espírito, em verdade, te adorar, Jesus Quero te adorar Quero te adorar De todo coração, Jesus Eu quero te adorar Quero te adorar